E desde o dia 21 de janeiro, o projeto Destino SC de Verão tem promovido atividades esportivas e lazer na praia de Jurerê, no norte da ilha. Hoje teve treinos por lá. Vamos dar uma olhada? Tati Corrêa foi acompanhar e mostra pra gente. Oi, Zanotto! Sábado lindo de sol e dia propício para atividade física, para poder cuidar da saúde, né? Eu tô aqui no Jurerê Esporte Center e mais uma edição do projeto Destino SC Verão da NDTV, que desde o início de janeiro vem promovendo atividades físicas em prol da qualidade de vida. Olha só, neste sábado, o que tá acontecendo aqui, a modalidade escolhida foi o Taekwondo. Como é que ele funciona, viu, esse projeto? As pessoas, elas se inscrevem pelo site, né? E primeiro elas acompanham um treino demonstrativo com atletas de ponta, que é o que tá acontecendo nesse momento. À tarde é que acontece uma aula clínica. Para essa aula, nada mais, nada menos que o atleta que é promessa para as Olimpíadas de Paris, é o João Diniz, que foi inclusive medalhista no Paramericano no ano passado. O técnico que vai administrar a aula é esse daqui, de blusa verde, é o Erikson Busato, da Seleção Brasileira Juvenil de Taekwondo. Esse projeto, Osanota, ele termina no próximo sábado com a participação de crianças e diversas modalidades que vão ser oferecidas aqui durante três dias, viu? É no próximo final de semana. Ficou interessado? É só acessar...